E eu não falo! E eu não falo! Passaporte Brameiro. Tô partindo, filho. Pra Argentina. Vou voltar com a vitória. Não tenho dúvidas disso. Tá aqui, filho. Brujimau tá no peito. Desença total. Arrepiante. Arrepiante. Não tinha piago no voo assim. Não sou da vascaína, não. Ah! Eu quero Brahma! Ah! Eu quero Brahma! Foi bonito. Já cheguei no clima aqui. Tô com um espírito de vitória já. Já estamos no clima, já estamos no clima desde o voo até aqui. E agora conheci a cidade. Depois partimos juntos. Pra cima deles. Tudo nosso aqui na Argentina. Vamos entrar agora no ônibus e juntar com os outros bacalhau loucos. Vamos invadir com tudo lá hoje. Cazaca! 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 A turma é boa! É mesmo da puzaca! Vasco! 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 Já chegamos aqui. Agora só espera o jogo começar. Grana Lina Mil. Passaporte Lanús. Pra cima deles. Fortaleza Parsecat! O seu povo Schmidt. pelas partíias. Pr Sword da Capa. A turma, a turma, o seu Bexito, a turma. Comenzão, a turma, oещão. Teve um projeto de Feuerwick. Comenzão, a turma é pobreza em cada um dos。 O que é isso? Corina, curta pra cima, campeona da Corina